Que o esporte, principalmente o futebol, tira os meninos das ruas, claro que todo mundo sabe disto. E há vários discursos nesse sentido, inclusive aqui na entrada do bairro Canaã. Ali, ó, tem toda uma estrutura de campo gramado, quadra coberta e até o projeto segundo tempo da prefeitura de Uberlândia. Passando por aqui esta tarde, surpresa nossa, a estrutura fechada e os garotos jogando bola aqui, nesse pelado. Onde eles limparam um campinho e prepararam esse gol e aqui está o goleiro. Diz que é o goleiro do Tio Taba. Pegou dois pênaltis do Cruzeiro? Quantos pênaltis você já pegou? Nenhum. A bola aí, ai ai ai. Calma aí. Quase que eu fui carimbado aqui, tá vendo? Eu queria entrar. Agora, por que vocês não estão ali na estrutura do segundo tempo? O professor não chegou. Não teve professor hoje? Não teve. Todo dia está em treino? Todo dia. Mas hoje ele não veio? Não veio. É só hoje mesmo ou todo dia ele está faltando? Não, às vezes é falta mesmo. E não manda ninguém? Não manda ninguém. Agora, cadê a chuteira, rapaz? É? Cadê a chuteira? Tem não? Não. Não? Tem não. Agora, por que vocês não estão treinando lá dentro? Ah, eu não sei não. Não sabe não? Você sabe por quê? Não sei. Por quê? O professor não veio e está com dor de cabeça. Está com dor de cabeça. Segunda-feira o professor está com dor de cabeça. O senhor mora por aqui? O senhor mora por aqui? Sim, eu sou aqui do bairro Canaã. A gente mexe com o esporte aqui. Pedir para as autoridades, o Carrejo, ver esse campo para nós. A gente tem dois anos que está pelejando com esse campo aí. Não tem vestiário, não tem nada. O campo, tirar grama, põe em grama, fica a mesma coisa. Os meninos jogando aí na terra, está vendo aí. O bairro esporte deixa jogado aí. O Carrejo não olha para nós. Pedir para ele olhar para nós aí, fazer o vestiário. Liberar o campo para o pessoal aqui do Canaã, que está muito largado, desdeixado aqui. Essa estrutura é da prefeitura? É da prefeitura, só que tem dois anos que se tira a grama, troca a grama e está a mesma coisa. Não tem vestiário, não tem nada. Agora, eu fiquei surpreso passando por aqui. Os meninos jogando aqui, uma estrutura bonita igual aquela lá, fechada. Pois é, tipo um elefante branco, né? Fizeram aqui em campo. Já tem mais de quatro anos, até hoje não inaugurou, não fez nada. Não tem vestiário, não tem nada. O senhor mora mesmo aqui no Maracanã? Eu moro aqui no bairro, aqui no Canaã e mexo com o esporte aqui. O que é o seu nome? Marcos Caiapó, pai do Marcel. Ah, é? Ah, o pai do Marcel, rapaz. Ih, por onde anda o Marcel? O Marcel está no Uberaba. O Uberaba, beleza. Falou. Beleza, prazer em falar com o senhor. E ó, o Marcel foi um dos melhores jogadores dos últimos anos no Uberlândia de esporte, no Vila Nova, esteve no Ipatinga e agora está no Uberaba Esporte. É aqui no Canaã e aqui pode ter outro Marcel, pode ter outro aqui. Mas se fosse de lá ficava melhor, não ficava, gente? Cadê o Carrijo? Cadê a Futel pra explicar?